Avião sem asa Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Neném sem chupeta Rumi sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que?